Retrovisor, música na versão de Canidé 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 Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez Agradecendo a todos vocês, como sempre, agradecendo a Deus mais essa oportunidade Estar aqui junto com vocês, trazendo o melhor da música A música resgatando a música brega Música boa Então galera, é isso aí galera Lembrando aí galera, se você está chegando aqui pela primeira vez Gostou do conteúdo aí, deixa seu like aí, né Comenta aí, compartilha nas suas redes sociais aí, o canal aí, tá bom Para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que precisam E principalmente se inscreve, galerinha, se inscreve aí Geralmente toda semana eu estou fazendo vídeos novos aí, postando Então vídeos novos toda semana Então você se inscreve e ativa o sininho para ser notificado pelo Youtube Quando eu postar novos vídeos, tá bom Então galerinha, vamos para a vídeo aula de hoje, né Então galera, é isso aí Eu vou trazer aqui para vocês aqui, né A música Retrovisor Essa letra eu creio que seja de Fagner Na verdade eu conheci cantada por Fagner, né Então Mas eu vou trazer aqui para vocês aqui Na versão de Canidé Canidé, ele canta só é voz e violão Aí eu achei esse ritmo aqui Eu estou aqui com um ritmo aqui de cabaré O ritmo que eu tenho aqui, cabaré O tempo está em 116 BPM, galera O timbre que eu estou usando aqui é um violão Música É um violão E aqui eu fiz o solo aqui, eu fiz nessa oitava aqui E depois eu fiz aqui Mas essa oitava aqui eu achei que ficou um pouco grave Não ficou muito parecido com o violão dele Aí depois foi o que eu fiz aqui Para ficar mais parecido com o violão dele Mas isso aqui independente, galera Vocês podem levar o solo aí Na oitava que você quiser, né Então tipo assim É... Não sei se qual é a oitava Se quiser mais grave aqui Ou se quer mais agudo, né Fica bonito, todos os dois fica bonito Bem fácil, galera, esse solo de fazer Galera, é... Aqui na versão dele aqui Essas notas aqui Sol maior Ré maior Mi menor Não É sol maior Ré maior Lá menor Dó maior E... Eu estava pesquisando no Cifra Club No Google Lá você vai encontrar essas notas Cifrada na versão de Canidé Essas mesmas notas aqui Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Eu vou... Já vou passar para o solo Tá bom? Mas lá vocês vão encontrar Essas mesmas notas aqui Então vamos lá Fazendo aqui o... O Sol maior Sol maior Vai ficar assim, ó Aí cai no Ré maior Dó maior Aí Ré maior Sol maior É mais bonito fazer Mas aqui Mais aguda Sol fica mais bonito Então vamos fazer aqui, galera Fazendo aqui, ó Sol maior Ré maior Dó maior Ré maior Sol maior Ré maior Dó maior Ré maior Sol maior É bem fácil, galera Fazendo aqui o Sol maior Começa aqui, ó Aqui é o acorde de Sol maior também, ó Aquela escala de Sol Eu uso só a tecla de Mi aqui, ó Mas tá aqui, ó Vamos lá Aí cai no Ré maior Aí agora o Ré vai fazer o formato de Ré, ó Dó maior Aí vai para Ré Sol maior Aí repete Ré maior Repete aqui o Sol, né Sol maior Aqui, ó Ré maior Dó maior Aí faz o Ré novamente Sol maior Aí volta Dó maior 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 Quando fizer na velocidade correta Vai ficar assim, ó Vai ficar assim, ó O que é isso? É isso aí galerinha, essa foi a videoaula de hoje né, espero que tenham gostado né, coloca nos comentários né, se vocês conseguiram fazer né, e é isso aí galera, lembrando mais uma vez, se não for inscrito aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber novas notificações, compartilha o canal galera, vamos bombar esse canal aí no Tik Tok, no Quai, Facebook, Instagram, enfim, vamos bombar esse canal aí galera, vamos bombar o canal aí, tá bom? Valeu aí galerinha, essa foi a videoaula de hoje, e até a próxima né, eu falei aqui, estou com o ritmo de cabaré, o tempo está em 116 bpm, o timbre é um violão, entendeu? Esse é do próprio teclado, vocês podem usar qualquer violão que tiver aí, e é isso aí, a letra você vai encontrar ela cifrada lá no Google, essas mesmas notas aqui que eu passei, na versão do Canidé, é isso aí galera. Música Música Música